E para finalizar o nosso programa, você vai conferir as delícias de um dos restaurantes mais charmosos do estado. Hoje o destaque empresarial veio até o restaurante Soeta para desvendar os mistérios dessa culinária que é tão conceituada aqui na Ilha de Vitória. A gente vai conversar agora com a chefe Bárbara, que é uma das sócias. E primeiro vai falar para a gente qual é o conceito do restaurante, Bárbara. Oi, Rana. É um prazer estar aqui com você. Bom, a gente está tentando, está fazendo uma comida contemporânea. A gente busca sempre, eu e o Pablo, a gente está sempre trabalhando com produtos do Espírito Santo. A gente tem buscado esses produtos aqui dentro. E estamos fazendo uma culinária contemporânea, mas o mais importante é que a comida seja gostosa. Seja gostosa e que as pessoas saiam felizes do restaurante. E vocês também fazem eventos corporativos, né? Acho que é um diferencial também que vocês não ficam somente no restaurante. É. A gente faz muito evento corporativo. A gente tem um catering que a gente não faz só aqui dentro do Soeta, como fora também. Principalmente coquetéis corporativos. E é outra linha do Soeta. A gente tem o almoço executivo. A gente tem o nosso menu alacarte da noite, nosso menu degustação à noite. E nossos eventos. E agora que vocês conheceram a Bárbara, vocês vão conhecer o outro artista aqui do Soeta, que é o Pablo Pavan. Ele que vai fazer dois pratos que fazem parte do menu degustação. Como é que você, junto com a Bárbara, encontra essas receitas? Porque, afinal, o menu degustação aqui, que eu acho que é o forte da casa, são 27 pratos. A pessoa tem, assim, 27 sensações diferentes e sabores diferentes. Bom, você explicou tudo, né? Nós, Bárbara e eu, sempre buscamos que o menu seja 27 sensações. Então, para que o menu seja 27 sensações, nós não imaginamos a receita. É o fruto de uma forte pesquisa, de um forte estúdio. Nós temos uma equipe detrás, muito, graças a Deus, muito bom também, que nos ajuda a pensar, sabe? Porque uma ideia não sai de um dia soné e amanhecer, não. É uma pesquisa, nós pesquisamos produto. E quando encontramos um produto, aplicamos uma técnica e um sabor para que a gente goste. Então, vamos ver se esses pratos aqui, que o chefe Pablo Pavan fez para a gente, aqui do Destaque Empresarial, vamos ver se ele é bom. Vamos ver. E para finalizar, então, Pablo, já vou aqui para a sobremesa. Sabe o que é essa horta de chocolate do Sueta? Perfeito, gente! Muito gostoso! Realmente, é como o Pablo falou, é uma mistura de sensações, de sabores, e que é único, né? Então, Pablo, eu gostaria que deixasse aí essa missão para você, de convidar quem está em casa nos assistindo, para vir aqui e também conhecer o menu degustação. Bom, para todo o público que está em casa, nós somos do restaurante Soeta, aqui na Praia do Canto, na Rua Desembargador Sampaio 332. E lhes convidamos que, se querem passar uma noite inesquecível, llena de sensações, volcada na gastronomia, nos visitem aqui de terça a sábado, desde as sete e meia à meia-noche. Obrigada, Bárbara, ao Pablo e também a Marli, pela receptividade, por todo o carinho que eles receberam à nossa equipe no Sueta. Obrigada, Bárbara.